Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O Brasil fez hoje a primeira transmissão criptografada, ou seja, com 100% de segurança e sigilo do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O satélite, totalmente brasileiro, foi lançado em maio deste ano para ampliar o acesso à internet no Brasil e melhorar a segurança militar do país. Por meio de uma videoconferência no município de Vilhena, em Rondônia, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Aeroespaciais, o Brigadeiro Ricardo César Mangrique, em Brasília, acompanharam a primeira transmissão criptografada do satélite brasileiro. O equipamento terá uma função civil de levar a banda larga a todo o território brasileiro, permitindo maior inclusão social e, na área militar, assegurar a soberania e aumentar a capacidade operacional. Um momento histórico. A primeira transmissão do satélite geoestacionário brasileiro. Pela primeira vez, o satélite que está estacionado a 36 mil quilômetros da Terra, ele foi utilizado, criptografado, com criptografia verde e amarela, para fazer a primeira histórica comunicação que nós acabamos de realizar. Esse evento é extremamente importante, porque a partir de agora nós teremos muita mais segurança em termos das nossas comunicações, através da Banda X, depois vamos poder, através da Banda K, levar a internet a todos os brasileiros e brasileiras, acabando com o apartheid digital. E, por fim, é um imenso passo no sentido da soberania, da autonomia, da independência das comunicações e, obviamente, do Brasil como um todo. É um dia de vitória, é um dia, eu diria, emocionante, em que a gente pôde ver, de fato, funcionar pela primeira vez este satélite e essas comunicações que são fundamentais para a defesa e a soberania do Brasil. O satélite geoestacionário foi lançado em maio deste ano e tem uma vida útil de 18 anos. Ele é fruto de uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E teve um investimento de quase 3 bilhões de reais. A violência doméstica vai muito além da agressão física. Pela Lei Maria da Penha, também são considerados crimes os abusos psicológico, moral e até patrimonial. O governo federal tem uma nova campanha de conscientização sobre o assunto. O que é um relacionamento abusivo? Fomos às ruas de Brasília ouvir o que mães, esposas, namoradas acham o que é. O relacionamento abusivo é palavras verbais, é violência. E a mulher se sujeitar, o companheiro, o parceiro, a fazer o que ele quer forçar. Isso para mim é relacionamento abusivo. Aceitar uma situação e ter que ser obrigada a fazer aquilo sem muita vontade. Luíse sofreu violência psicológica. Ela conta que teve um relacionamento que durou 3 anos e não enxergava as atitudes violentas e desrespeitosas do companheiro. Só depois que teve a ajuda de amigos é que conseguiu dar um basta na relação. Tinha esse comportamento de me perguntar muitas coisas que não eram pertinentes a um relacionamento. E quando eu falava que não queria respondê-lo, ele se transtornava, ele virava outra pessoa. E fazia como se eu tivesse, como se eu fosse aculpado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a violência contra a mulher acontece em todos os grupos sociais e de várias maneiras. No Brasil, a Lei Maria da Penha considera crime contra a mulher a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E a maioria das vítimas é agredida pelos próprios companheiros. A gente tenta falar muito o que é essa relação abusiva, de eu me sentir subjugada, que eu tenho sempre que agradar e exceder ao outro. De que nunca existe uma relação de troca, de que a relação é muito assimétrica. Então, a mulher sempre lá embaixo, o homem sempre lá em cima, que pode tudo. O socorro ao alcance das mãos da vítima de violência é o Ligue 180, uma central de atendimento que pode ser acionada em qualquer lugar do país. Funciona 24 horas, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. O serviço é de graça e confidencial. No último levantamento de 2016 da Secretaria de Políticas para as Mulheres, foram realizados mais de 1 milhão e 133 mil atendimentos, cerca de 3 mil por dia. Esse número é cerca de 51% maior que o ano anterior. A maioria dos relatos de violência é de agressão física, em segundo lugar vem a psicológica, em seguida a violência moral, depois a sexual. A Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou pela internet uma campanha de esclarecimento. Não é amor quando... Foram feitos vários posts que trazem situações que caracterizam um relacionamento abusivo e que muitas mulheres não conseguem identificar. A campanha, que está nas redes sociais, repercutiu provocando um debate público. Fazer esse alerta para que as mulheres e os homens também, eles percebam esses pequenos sinais e que isso demonstra que não é amor. E a partir daí você começar a ter uma mudança, ou se tiver num nível que realmente já se praticando, você já começar a tomar as providências. Julho é o mês com a segunda maior movimentação de passageiros nos aeroportos do país. E o setor aéreo tem novas regras definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os passageiros precisam ficar atentos para evitar contratempos na hora de sair de férias. Para muitos brasileiros, principalmente as crianças, julho é tempo de... Férias. E férias combina... Viagem. E isso é uma tradição. O mês de férias escolares é o segundo mais movimentado do ano nos aeroportos do país, atrás apenas de dezembro. Em julho do ano passado, mais de 8 milhões de passageiros passaram pelos 108 principais terminais aéreos do país para viagens nacionais e 2 milhões para voos internacionais. Gente que viaja sozinha, com os amigos ou com a família, principalmente com os filhos. Mas este ano, os passageiros devem ficar atentos às mudanças nas normas do transporte aéreo promovidas pela Agência Nacional de Aviação Civil. As novas regras foram aprovadas no fim do ano passado e começaram a valer no mês de março. Estabelecem direitos e deveres das companhias e também de quem viaja de avião. Embora seja um conjunto de novas regras, uma delas sempre é mais lembrada, por mexer no bolso dos passageiros. A gente não se aprofundou totalmente, mas questão de pesagem de bagagem, de valores, a gente está atento. A resolução número 400 da ANAC define os novos direitos e deveres das empresas aéreas e dos clientes com bilhetes comprados depois de 14 de março deste ano. Entre as principais alterações, além do direito da companhia de cobrar pela bagagem despachada e do passageiro de embarcar com a mala de mão com até 10 kg, também está prevista a obrigação da empresa de corrigir, em caso de erro, o nome ou sobrenome do passageiro no ticket de embarque, sem custo adicional caso solicitado até o momento do check-in. Nos voos internacionais, os custos da correção poderão ser repassados ao passageiro. Em casos de cancelamento feito pela empresa aérea, o passageiro tem direito a reembolso integral da tarifa de embarque e demais taxas aeroportuárias, inclusive internacionais, no prazo de sete dias. O cliente agora também pode desistir da compra até 24 horas depois do recebimento do comprovante da passagem. E desde que a compra tenha sido feita com mais de sete dias de antecedência, não é preciso pagar por isso. Alterações de horário programadas pela companhia aérea deverão ser informadas aos passageiros com antecedência de até 72 horas. Em voos domésticos, com passagens de ida e volta, quem não comparecer para embarque no primeiro trecho não terá mais o retorno cancelado automaticamente, mas o passageiro precisa informar a companhia aérea. Para a designer gráfica Beatriz Lopes, que viaja de férias com os filhos, as novas regras dão mais garantias aos passageiros. Cada vez mais o consumidor está sendo visto com mais importância. Na opinião do médico Fernando Brunori, as mudanças fazem com que as companhias aéreas, assim como outros setores, tenham mais respeito ao consumidor. A companhia tem o dever de se modernizar, sempre pensando naquela máxima. O cliente tem razão. Então, se hoje em dia todo o comércio priva o respeito ao cliente e a satisfação do cliente, então tudo que for feito, tudo que for possível fazer, vale a pena. Para mais informações sobre as novas regras do transporte aéreo, acesse a página da ANAC na internet, que é www.anac.gov.br. Esta edição termina por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.